A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você se incomoda com pessoas acariciando as coisas carinhosamente com a voz, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o nono capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o Príncipe Mestiço. Ó, os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras que já foram publicadas sobre o mundo bruxo. Então, se você não sabe quem é a pessoa que dá nome a esse capítulo, não ouça esse episódio. Eu sou a Larissa Andrioli, que tô aqui rabiscando no cantinho dessa pauta. E tô aqui com o Igor Moreiro, que foi arrebatado por um grande contentamento. Amigo, o que aconteceu? Usou drogas? Não sei, amiga, tá um cheiro aqui de virilha molhada. Meu Deus! E por demanda popular, é a Beyoncé! Não, é o Daniel Honório, que tá interessado em saber se vai continuar a ter aula com esse centauro bonitão. Oi, filho! Oi, gente, oi, ouvintes! Depois de tanto tempo eu tô aqui e se alguém perguntar, se alguém disser que eu sou furry, eu nego. Você é um cat boy, amigo. Eu sou. Um horse boy, né, gato? E hoje a gente vai conversar sobre artes das trevas, habilidades em poções e anotações suspeitas no canto dos livros. Mas antes, Igor, conta um pouquinho pra gente como que as pessoas fazem pra mandar feedbacks. Gente, daqui dois episódios, sem contar esse aqui, a gente vai fazer o meter na colher. Então, pega tudo que vocês tiverem pensado aí durante todos esses episódios da sexta temporada e mandam feedback pra gente lá no nosso grupo do Telegram ou pelo e-mail a casaelefante.com.br. A gente tem também o link pras nossas redes pro grupo do Telegram e pro servidor do Discord, tudo aí na descrição do episódio. E na descrição do episódio também tem o link pros nossos canais de apoio, né? Se você quiser apoiar a gente, ajudar a gente a manter esse trabalho, a partir de dois reais por mês você pode se tornar um dos nossos patrões. Mas cuidado porque a gente deseja morte aos patrões. Mentira. Me ajuda, por favor. Mas se você não puder ajudar financeiramente, você também pode ajudar divulgando a casa pros seus amigos, parentes e animais de estimação. E agora vamos ao momento esperado por todos, o nosso duelo de resumos, em que os participantes vão tentar resumir em até 30 segundos o capítulo da semana e o vencedor vai ganhar o direito de iniciar a discussão desse episódio. A gente vai jogar um dado pra decidir quem tem o direito de escolher quem começa esse duelo. Então vamos lá. Filho, você como filho pródigo retornando? Olha, realmente. Como filho pródigo retornando? Você quer par ou ímpar? Eu quero par. E deu par. Hoje é seu dia, filho. Você gostaria de iniciar, fazer o resumo, ou vai dar essa honra pro Igor? Ah, eu quero iniciar. Olha! É, gata. Chegou chegando. Então tudo bem, então vamos lá. Daniel Honório, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Príncipe Mestiço, em 3, 2, 1, vai. É, o trio se reúne, né, e finalmente descobrem quais matérias eles vão conseguir continuar pra os Niens. Eles têm a primeira aula de defesa contra as artes das trevas com o Snape, que taca o terror e ataca o Harry, e o Harry se defende e responde mal e acaba ganhando detenção. Depois disso eles vão pra primeira aula com o Professor Slughorn, o Harry não tem material, o Slughorn empresta pra ele. E acabou. Ai, não! É, gata. Vamos ver se o Igor consegue chegar mais longe. Igor Moreto, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Príncipe Mestiço em 3, 2, 1, vai. Como na maioria dos anos, começamos o ano com uma aulinha do Snape, né, pra já dar um pontapé, ó, um pontapé bem gostoso. Nada de interessante acontece, só a sala que mudou a decoração, né, como sempre. Aí eles vão pra aula do Slughorn, novo professor de poções, eba, Harry e Rony não tem material, eles lutam por um livro véio, quer dizer, por um livro novo, né, mas o Harry acaba ficando com o véio, e o véio é o livro do Príncipe Mestiço, garealho, quem será? Vamos descobrir no futuro, hein? Acabou. Olha, o Igor chegou mais longe, o Igor chegou mais longe, mas o Igor cometeu um pecado capital. Ele usou uma informação do filme. O quê? No livro, eles não lutam pelo livro. Nossa, gente, então a gente vai ter que refazer, porque eu não posso passar essa vergonha. O meu público vai ficar muito decepcionado comigo. Eu sinto muito. É, gata. Mas, em sua defesa, eu tinha essa imagem muito gravada na minha cabeça também, e eu fiquei surpresa quando eu tava relendo o capítulo, que isso não acontece. Nossa, e o pior... Eu tinha bastante também. O pior é que eu tava lendo o capítulo, e daí eu pensei, nossa, eu devo ter pulado algum parágrafo, fora-se, continuei lendo, e achando que tava lá. Então, por cometer esse pecado horrível... Nossa, realmente é um pecado. Eu vou ceder a minha vitória pro Daniel. Eu não preciso ceder ela, já era do Daniel. Eu vou... Estou me demitindo da casa do elefante agora. Tchau, galera. Filho, qual é a sua casa mesmo? Lufa-lufa. É o único lufano dela aqui. Então, a Lufa-lufa não só vai ganhar pontos com essa vitória, como a casa do Igor vai perder. Isso. Estou tirando o ponto da minha própria casa, pra vocês verem que, apesar de ser Snape, eu sou justa. Harry, Ron e Hermione recebem seus horários para as novas disciplinas avançadas, junto com a notícia de que, já que Slugger não exige um nível menor nos NIEMs, eles podem se juntar à turma de poções. Na primeira aula com o Snape como professor de defesa contra as artes das trevas, o professor apresenta com fascínio as artes, o que incomoda Harry, mas Hermione aponta que o discurso de Snape foi bem parecido com o dele. Na aula de poções, Slugger entrega a Harry um livro usado, que está coberto de anotações nas margens. Ao usá-las para preparar a poção pedida pelo professor, o menino descobre que elas são mais eficientes que as instruções do próprio livro, e ganha um frasco de Félix Felices. Na sala comunal, Hermione revista o livro, mas não encontra nada fora do normal. Harry, no entanto, vê uma inscrição que diz que aquele livro pertence... é o príncipe mestiço. Olha, quem será? Então vamos lá. Filho, você como vencedor deste duelo, como você gostaria de iniciar a nossa conversa? Eu quero começar falando de uma das partes mais legais desse capítulo, que eu achei esse capítulo um lá, que eu achei ele muito legal. Ele é ótimo mesmo. O que mais me chama a atenção, que eu acho o ponto alto, são as poções novas que a gente é apresentado na aula de poções do Slughorn. Principalmente a Mortentia e a Félix Felices, que são as maiorais do mundo inteiro. Então, a gente vê... Na verdade, quando eles mostram as poções, a gente vê algumas que a gente já conhece, né? A gente vê a Verita Serum, apesar de a gente nunca ter visto ela dentro de um caldeirão. A gente vê ela ali, e é legal que ela é descrita como parecendo água fervendo, né? Porque ela não tem cheiro nem cor. A verdade é entrando em ebulição, amiga. E esse é um livro das verdades, né? Esse é um livro que várias verdades vão vir à tona. A gente vê a poção polissuco, e tem mais alguma que a gente já conhece? Não, acho que não. Acho que não, né? Inclusive, eu acho que o Slughorn ia ficar muito de cara, assim, se ele soubesse que no segundo ano a Hermione fez uma poção polissuco. Sim, ele já fica bem impressionado com ela, né? Na estima sala, assim. Ele ia colocar ela num pedestal, assim, tipo, Harry Kane. E a gente vê essas duas poções aí que a gente não conhece, que é a Mortência e a Félix Felices. A Mortência é a poção do amor, né? Que o Slughorn fala que é a poção do amor mais potente que tem. E ele, inclusive, fala que ela é, provavelmente, a poção mais perigosa que está naquela sala. Sim. O que é bem doido, né? Nossa, mas eu acho bem polêmico. A poção do amor. Por quê? Ah, gente, porque ela parte do pressuposto que você não tem consentimento, né, da outra pessoa. É, ela tem um péssimo nome, né? Ela não é uma poção do amor. Tanto que o próprio Slughorn fala, tipo, você não pode criar amor, você pode criar uma... Obsessão. Uma obsessão, né? E, de fato, acho que ele tá... Apesar de a gente ter umas poções bem perigosas aí, porque a própria poção da verdade é bem perigosa e a poli-suco também. E até a Félix Felices, independente de como você usar, eu acho que ele tá bem certo em dizer que a poção mais perigosa ali é essa, justamente por causa disso que o Igor falou. Que você... É. É uma poção que pode ser usada pra você... Como é que fala? É um jeito de ter o domínio de outra pessoa e é um jeito, teoricamente, assim, legal, porque não é uma poção imperdoável, tá ligado? Tipo, não existe poções imperdoáveis, eu acho. É, apesar dela ser uma poção bem controlada, né, parece, pelo menos eles falam que é uma poção que precisa ser controlada e tal, mas, por exemplo, a gente viu uns capítulos pra trás que os gêmeos vendem uma poção do amor, né, na loja deles. É. Eles, inclusive, se gabam de que ela é eficaz. Sim. E eu acho especialmente perigoso o fato deles venderem, considerando o público-alvo deles, né, que são adolescentes e que, porra, adolescente é foda, porque adolescente é adolescente, né, o hormônio em ebulição. Tudo que você quer que a pessoa que você tá afim, tipo, te note, e aí você tem nas suas mãos um negócio que você pode fazer... A pessoa exceder aos seus desejos e às suas vontades... Porque ela vai estar na palma da sua mão. Isso me fez pensar, amiga, será que o governo bruxo faz vista grossa pra essa poção? Porque, de repente, se ela for usada, talvez pra, sei lá, fazer alguma coisa tipo um golpe de Estado, sabe? Acho que os efeitos colaterais são meio nítidos, né, de você ver que uma pessoa tá sendo talvez controlada pela poção do amor e aí que ela não tá respondendo por si mesma. Acho que não deve ser como o feitiço Impérios que deve ser mais discreto, né? É, isso que eu ia falar. Eu acho que ela é bem mais fácil de detectar do que o Impérios, né, porque o Impérios você pode... o Impérios você tem, de fato, total controle sobre a pessoa. Então, você pode falar, tipo assim, faz tal coisa, mas finge que você tá agindo normalmente. É, verdade. A poção do amor não tem isso, né? Então, realmente, ela é bem perigosa nesse sentido, assim. E aí, eu acho que a pessoa claramente se entregaria do modo como ela age, assim, e aí não ia colar o plano. E essa poção, ela é apresentada aqui, e ela vai ser importante nesse livro em dois momentos, né? Porque a gente vai ver o Ronnie sob efeito dela, mais pra frente, né, quando ele come os chocolates lá que mandam pro Harry. E ela também vai ser mencionada na história do Voldemort, né, que a gente vai se aprofundar nesse livro, que a gente vai ver várias coisas sobre o passado dele e tal. E aqui, nessa história, ela foi usada justamente como uma forma de controlar, né? A mãe do Voldemort usa essa poção pra poder seduzir, muito entre aspas, nem é um tipo de sedução, né? Mas ela usa essa poção pra poder ficar com o Tom Riddle, né? E aí volta pra o que o Slytherin falou de ser uma poção muito perigosa, né? Justamente, por quê? Confirmando 100% o quão perigosa essa poção pode ser. Porque além de destruir a vida do cara, tudo bem que o cara era um escroto, mas enfim... É, não apoiamos o estupro de pessoas escrotas, né? É. Não, não apoiamos. Não. Mas teve o efeito colateral foi o nascimento de um baby Vold, né? Então, assim... Exatamente. Perigosíssimo. E o Dumbledore depois, ele vai usar essa história como explicação do porquê que o Voldemort tem essa dificuldade, né? De sentir o amor. Porque uma pessoa concebida sob esse efeito não tem como... Não tem o amor de forma genuína dentro dele, assim. Sim. É, não é só isso, né? Que faz o Voldemort ser assim, mas isso é uma das hipóteses do Dumbledore. A outra é que ele se desumanizou muito ao se dividir a alma, né? Tantas vezes. Eu acho que a falta de amor seria o gatilho inicial, assim. Pra tudo que... Pra o fundo do poço que o Voldemort se entregou. A gente vai discutir muito isso lá no final dos livros, né? Quando o Harry chega a falar pro Voldemort que ele pode... Que ele ainda tem uma chance, né? De se arrepender, se ele sentir remorso e tal. Mas acho que, no fim das contas, ele sempre foi uma pessoa quebrada, né? De alguma forma, assim. Acho que ele jamais conseguiria ser uma pessoa completa. Mesmo se ele passasse por um processo de arrependimento em que ele... Enfim, acho que ele não sobreviveria a isso também, né? Considerando o quanto ele danificou a alma dele. Nossa, um arrependimento vindo de tantas coisas que o Voldemort fez. Eu acho que destruiria uma pessoa, realmente. É. Um outro detalhe interessante sobre essa poção... É que a gente saiu recentemente do Departamento de Mistérios, né? E não sei se vocês lembram, mas lá no Departamento de Mistérios tem uma sala em que... Enfim, a gente gastou algumas horas nessa discussão. Mas é uma sala que eles não conseguem entrar. É uma sala que o Dumbledore fala que tá sempre trancada e tal. E lá é onde se estuda o amor, né? E no centro dessa sala tem uma fonte de amortência. Então, eu imagino que apesar dessa poção não criar amor de verdade, né? Talvez os aurores, os inomináveis, né? Eles estudem um pouco sobre como que essa poção simula os efeitos, né? Porque quando você tá apaixonado, de fato, você tem um... O seu julgamento fica um pouco nebuloso, né? Então, acho que eles tentam estudar como que isso pode ser emulado, né? Nessa poção ou como que... Enfim, quais são não só os efeitos dela, mas também, tipo, as causas desse sentimento, né? De como que você fica quando você tá sentindo essa desgraça. Essa poção deve ser... Eu acho que não é à toa que tem toda uma área dedicada a esse estudo. Porque, tipo, a estudo do amor, que com certeza é uma coisa muito complexa. Mas essa poção em si deve ser também complexíssima. Porque, apesar de ela não... De não dar pra você gerar amor. E ela, no caso, emular e fazer isso ser uma obsessão. Mas ela tem, pelo que parece, um link, né? Com o amor, de fato. Porque, se a gente parar pra pensar, a própria poção detecta... Não no... Nem quem vai usar, mas nem quem tá de posse dela. O amor. Porque a pessoa consegue sentir os cheiros relacionados à pessoa que ela gosta. Sim. Então, tipo, ela tem um link ali com o amor verdadeiro. Que é uma linha muito tênue, assim. Muito frágil. Isso é muito legal. Era isso que eu ia comentar agora. Porque, nesse momento aqui... A gente vai ter um vislumbre do arco romântico do Harry a partir desse livro. Que ainda não se desenhou muito bem. A gente tá vendo uma coisa ou outra solta ali e tal. Mas é legal porque a gente vai ver... Tanto o Harry quanto o Hermione vão ter os cheiros que eles sentem descritos, né? Então, a Hermione fala que ela sente o cheiro de pergaminho. De grama recém cortada. Que eu acho muito engraçado. E ela não fala o terceiro cheiro. Mas, de acordo com o Harry Potter lexicon, eu não sei exatamente a fonte disso. Mas no Harry Potter lexicon diz que o terceiro cheiro que ela não chega a falar é o cheiro do cabelo do Ronnie. Eita! Pesado. O puro suor, né? E o Harry... O Harry a gente vai ter os três cheiros descritos direitinho. E acho que aqui fica bem escancarado, assim, né? Porque fala que ele sente cheiro de trickle tart, né? Aquela tortinha de caramelo. Do cabo de vassoura. Ah, ele gosta de um cabo de vassoura, né? Cheiro de pau. Cheiro de pau. Mais uma vez, a bissexualidade do Harry tá aqui, né, gente? E é um cheiro floral que ele se lembra de ter sentido na toca. E aí, assim... Da onde poderia ser esse cheiro floral, né? Poxa, né? Da toca. Meu Deus, ele quer pegar a mãe do Ronnie. Nossa. Nunca você sabe. Graças a Deus, não, né? Porque depois a Gina aparece com esse cheiro e ele pensa que é o cheiro que ele sentiu lá na aula. Gente, assim, desde Animais Fantásticos, a minha concepção de que o Rowling não escreve romance mudou da água pro vinho, assim. Porque eu sempre tive esse pensamento, assim, de que ela... Ah, o Rowling não desenvolve muito bem... Não é muito boa. É, não é muito boa, né? Niplotes românticos e tal. Mas, na verdade, hoje em dia, eu acho a Rowling uma romântica nata. Eu acho que ela escreve muito bem plotes românticos e é tipo um... Ah, é uma monogâmica safada, né? São tipo slow burns muito fofinhos, assim, com pequenos detalhes, sabe? Que vão construindo, pouco a pouco, uma coisa que vai se tornando verossímil. Tipo, não parece uma coisa muito aprestada do tipo, olhei, apaixonei, beijei, sabe? Você realmente vai entendendo por que uma pessoa se apaixonou pela outra no jeito de romance que a Rowling escreve. Eu acho isso muito... E eu acho que essa palavra que você usou é perfeita, assim. Acho que é um slow burn, porque... Ai, gente, vai complicar demais, coitada. A Lia não vai saber traduzir slow burn. Vamos tentar. Slow burn é uma construção lenta. É uma trope. Aí eu trouxe outro termo, né? Trope. Mas esse eu sei em português. É tropo. Tropo é uma... Convenção narrativa. Um clichê narrativo. Uma convenção narrativa, exatamente. Tipo assim, que você vai usar pra criar uma história. Então, por exemplo, quando a gente tá falando de fanfic, tem muitas convenções narrativas que são usadas como base pra você construir um casal, por exemplo. Então, você tem o enemies to lovers, né? Inimigos de inimigos a amantes. Tem o friends to lovers, de amigos a amantes. E tal. Tem o enemies to friends to lovers, que é tipo de inimigos a amigos a amantes. Então, são essas convenções que você pega, essas fórmulas, né? Que você usa como base pra construir. E o slow burn é essa construção lenta. Uma coisa que se desenvolve muito lentamente, que demora a acontecer, que você fica tipo assim, caralho, beija logo, pô, nem aguenta mais. Eu sei. É assim que se traduz. Sabe aquela hora que a água tá quase fervendo, mas ainda não ferveu? Nossa, é isso. É isso. Perfeito. Você fica ferve, cariélio. Exatamente. Então, assim, eu acho que a Rowling, ela... Acho que principalmente o caso do... Porque eu acho que o caso do Harry e da Gina ainda é um pouco menos slow burn, assim. Porque eles têm um período de afastamento, né? Então, ela surge ali no segundo livro como nenhuma possibilidade de interesse romântico do Harry. Porque é primeiro que ele não tá nem pensando nisso. Eles são muito jovens e tal. E depois eles se afastam, assim. A Gina meio que vai pro fundo, assim. Ela vai pro... Experimentar outras bocas, né? Ela se afasta um pouco da narrativa central. Ela vai vejar outras bocas, né? Vai lá viver a menina. Vive muito bem Gina Weasley. Então, assim, eu acho que a construção deles começa no quinto livro. Quando eles voltam a se aproximar, a fazer mais coisas juntos e tal. Sim. Mas acho que o caso do Roni com a Hermione é o exemplo perfeito de slow burn da Rowling. É um slow burn de sete livros. Exatamente. Exatamente. Não, gente. Vai sair o sétimo livro do Cameron Strike e o Strike e o Robin ainda não fizeram nada. Mas tem uma tensão? Tipo, mesmo que eles não percebam? Mas que o leitor percebe? Aham. É bem... Ai, que delícia. Mas assim, eu concordo com o que você falou, filho. Eu acho que quando eu li da primeira vez o Harry Potter, eu tinha a impressão que era mal escrito. Mas hoje, relendo, eu vejo que talvez essa coisa que a gente interpretava como sendo mal escrito é proposital. Porque são adolescentes e muito... É pra ser o awkward, né? Tipo, é pra ser aquela coisa cringe que você olha e fala... É. Deus. Que vergonha, credo. É proposital. E não é uma série da Netflix com adolescentes de 30 anos, sabe? Não vai acontecer aquilo. É, e no Animais Fantásticos ela consegue fazer uma coisa mais sofisticada, porque são adultos, né? E ela traz sentimentos mais complexos pra essa relação. Por isso que a gente chega à conclusão em Animais Fantásticos que o romance, principalmente no segundo filme do Newt e da Tina, é tão bem feito. Agora, nesse assunto dos aromas da poção, eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham que vocês sentiriam. Ai, que safada! Porque, assim, eu sei que existe ali um aroma que é bem específico da pessoa, né? Por quem você tem sentimentos. Mas, de modo geral, se a gente pensar tanto no caso do Harry quanto no caso da Hermione, tem coisas também que são muito deles, né? O Harry sentindo cheiro de pau, a Hermione sentindo cheiro de pergaminho. Então, eu acho que isso tem a ver com o fato de que o amor também tem muito de nós mesmos, né? A gente também projeta muito o sentimento, o que a gente é. Ai, que bonito, amigo. Naquele sentimento... Nossa, fui poeta agora, né? Foi, amigo. Mas você é, né? É, não mais. Mas, assim, eu queria saber o que vocês acham que vocês sentiriam. Pelo menos nesse sentido de um cheiro que, pra vocês, faz muito parte de vocês, assim. Olha, eu acho que eu sentiria cheiro de chuva. Tava aquela chuva de verão. A terrinha subindo, cheirinho de terra subindo. É, que tá chovendo no asfalto quente. Cheiro de mato. Eu gosto também desse cheiro que a Hermione gosta aí, da grama. Mas deve ser ervas no geral, né? Manjericão. Ai, manjericão é tudo. Pão assando. Nossa, aqui em Lençóis tem uma fábrica de bolacha no meio da cidade. Daí, chega uma hora da tarde, assim, que tá cheiro de bolacha. Acho que se eu saísse daqui, eu ia sentir falta disso. Eu sentiria cheiro de livro. Ah, sim. Eu também sentiria ser cheirinhos de livro. Cheiro de papel. Não de livro novo, nem de livro velho. Mas aquele livro que tá na substante há alguns anos, sabe? Aí tem um cheirinho de livro relativamente usado. Mas não é livro velho. Porque livro velho ataca a minha renite. E cheiro de roupa de cama lavada. Quando você acaba de trocar. Ai, sim. Comfort. Ai, eu amo. Cheiro de amaciante. Cheiro de downy. Não, mas não é o cheiro do amaciante. Porque, por exemplo, na minha casa, eu não uso amaciante. Eu uso vinagre. E não fica com cheiro de vinagre. É uma ótima dica, inclusive, para donas e donos de casa. Donos, dones e donas de casa. Eu entendi. O vinagre, ele amolece a fibra do tecido. Ah, que legal. Então, ele não deixa endurecer. E quando você lava, ele evapora. Então, ele não fica com cheiro de vinagre. Mas você põe antes e depois você põe o sabão em pó? Não, você põe o normal na máquina. Tipo, no lugar do amaciante, você coloca o vinagre. É que o amaciante, ele é depois, né? De lavar. Mas é porque na máquina, você põe tudo junto, né? Ah, sim. E aí, ela vai automaticamente colocar nos momentos corretos. Isso. É o cheiro, realmente, da roupa lavada. Sabe? E não é só a roupa lavada, tipo, quando eu tirei do varal. Que aí, tem toda uma coisa. É a roupa lavada, quando eu acabei de colocar o lençol na cama. E eu tomei um banho. E eu deitei na cama. Limpinha. Ai, gosto. Mas tem um cheiro muito específico que eu acho que eu sentiria. Que é de manteiga e alho. Quando você refoga o alho. Ai, sei. Ai, é muito bom, né? Eu com certeza sentiria. Com certeza. Com certeza. Acho que é só. Os outros são bem parecidos com os de vocês. Adoro o cheirinho de livro. Adoro o cheirinho de uma boa tempestade. Cheiro de fritura, pastel. Ai, de fritura. Não, gente. De fritura, não. Mas de um refogadinho de alho, muito bom. Não, esse aí você arrasou, amigo. O azeite fritando. Você joga a cebola. Hum. Joga o alho, começa... Muito bom. Nossa, horror. E vocês, ouvintes? Conta pra gente. No grupo. Pode até mandar e-mail com uma lista enorme de cheiros. É. Pode mandar. Mandei no feedback. Esse vai ser o nosso primeiro metendo a colher, não é? Desse livro? Aham. Eu quero gente se declarando pra outra pessoa com os cheiros. É isso. Eu retive alguns cheiros aqui pra eu não... Nega. Nossa, gente. Eu tava pensando, mas eu acho que eu nunca relacionei muito cheiro com a pessoa que eu gostava. Então, eu vou dar um exemplo que eu posso expor, que não é atual. A minha ex-namorada, ela tinha... Ela usava um perfume da Natura, que é aquele priprioca. E, cara, é muito doido, assim. Porque, tipo, anos depois da gente terminar e tal, eu tava passando na rua, eu sentia alguém com esse perfume e eu lembrava dela. Ah, é verdade. Imediatamente, assim. Perfume é uma coisa identificável. Ah, o meu ex, ele gostava muito de peidar, né? Então, provavelmente, se ia ter um cheiro de perfume. E, vamos dizer, cat love. Piada nível Luiz Felipe Rocha. Dedicamos ao Luiz esse cat love. Em homenagem à primeira ausência do Luiz em 20 episódios. Para todas as escateiras que estão ouvindo esse episódio. Ai, que horror. Para você. Que horror. Mas, vamos pra outra poção, então. Vamos. Que a gente apresentar nesse capítulo, que é ela, a famosa Félix Felices. A Poção da Sorte, né? Também conhecida como Sorte Líquida. Gente, que sabor. Eu acho muito bonitinho esse nome. Tipo, eu acho sonoro, tipo, Liquid Luck. É, muito bom mesmo. Assim como Félix Felices. Assim como Félix Felices. Eu tenho uma Félix Felices tatuada no meu braço. Para se sentir sempre sortuda, né, amiga? Ai, tentando, né, amigo? Nem sempre, mas sempre tentando. A Félix Felices, ela, eu acho engraçado, porque do jeito que ela é descrita pelo próprio Slogan, tem efeitos bastante similares com Entorpecentes, né? É. Então, Félix Felices, gente, é a cocaína do mundo bruxo. Tá? Cocaína líquida. É. Inclusive, as contraindicações da Félix Felices e da cocaína são as mesmas, né? Ele fala que usar demais, você pode ficar imprudente, né, ter confiança demais e tal. E é altamente tóxica se você tomar demais, assim. J.K. Rowling sabe do que ela tá escrevendo. É. Estaria J.K. Rowling dizendo que se você usar cocaína em poucas quantidades, tudo bem? Que você vai conseguir efeitos incríveis. Sim, amiga, ela está dizendo isso sim, eu vi no Twitter. Olha, eu acho que esse é um motivo inédito pra que eu só... É. Se você ver esse motivo... Vou postar no Twitter pra irritar. Se você, por acaso, ver esse motivo, vou andando na internet, saiba, avisa as pessoas que você ouviu primeiro aqui, esse cancelamento. É. Por favor, dê o crédito do cancelamento, gente. Exato. Mas, ela é muito interessante porque ela é muito bonita, né? Tipo, ela é descrita como parecendo líquido, como parecendo ouro líquido, né? Como se tivesse derretido ouro. E fala que as... Enquanto ela borbulha, né? As gotículas que se desprendem dela parecem saltar da superfície da poção como se fossem peixinhos dourados. Nossa. Que perfeito. É muito bonito essa descrição. É o refrigerante mais bonito do mundo. Ah, e tem uma característica da Mortência que a gente não falou, mas que ela tem uma fumaça característica, né? Sim, ela sobe em espirais, né? Uma coisa que eu acho curiosa sobre a Félix é que o Slogan fala que ela é muito complicada de fazer, muito complexa e que ela, se você fizer ela errado, né? Se você preparar ela do jeito errado, ela pode ter resultados desastrosos, né? Mas o que que seriam esses resultados desastrosos? Agora que você tá falando, eu fiquei pensando que seria muito safo dar o Rowling, assim, tipo, se tivesse um efeito totalmente contrário. Caso você... Amiga, é bad trip. Dá bad trip. Ao invés de descrever como efeitos desastrosos, tipo, dar muito azar, sabe? Sim, eu fiquei pensando, tipo assim, se seria literalmente, tipo, se você faz uma Félix Felices errado, se você de fato tem azar, ou se seria o fato de, tipo assim, você tomar ela achando que ela vai te dar sorte, e ela não te dá sorte, faz com que você faça merda. É, às vezes não tem efeito nenhum, mas a pessoa faz merdas porque tá acreditando, né? É, tipo, ah, vou pular de um prédio porque eu tenho certeza que eu vou cair em pé, e aí você morre. Será que é uma pessoa que tomar a Félix Felices e fazer isso e cair em pé? Eu acho que o que ela tá querendo dizer aí com a Félix Felices é mais ou menos o que ela diz com a história do Rony, né? E a Félix Felices, ela só traz à tona uma confiança que antes talvez você não tivesse capacidade de botar em ação. Não, mas amigo, a Félix tem... Não, eu acho que ela de fato tem efeitos. Ela tem efeito verdadeiro, não é placebo. Não, tudo bem, mas ela faz ele se aflorar, né? Com certeza, com certeza. Mas, na verdade, eu acho que não tem nem como colocar na conta da Félix a confiança. Eu acho que a confiança vem naturalmente. É um efeito colateral... É um efeito colateral que não é um efeito colateral. Porque, tipo, o Rony não toma mais pra frente, como a gente vai saber, e ele teve o excesso de confiança. Então, assim, pelo simples fato de você saber que você vai ser sortudo e vai conseguir as coisas, você se sente confiante, sabe? Acho que o excesso de confiança não provém do Félix. Vem de você mesmo por estar tendo crença em si mesmo. Confiando na poção, né? É, confiando na poção, exato. E aí, no caso, o que a Félix faz é realmente garantir que você consiga e tenha êxito nas coisas que você se propõe, né? É, sei lá. E uma coisa complexa da Félix também, dessa produção dela, é que ela leva, tipo, seis meses pra ser preparada. Haja paciência, né? Haja paciência. Eu acho isso... Acho que ela é um dos grandes exemplos daquilo que o Snape fala na primeira aula de poções, né? Sobre como que as poções são o ramo da magia, que você não tem nada espalhafatoso, que você tem só uma arte ali, que é uma coisa que é quase uma arte mesmo, né? Que você leva seis meses pra fazer o negócio. Ela provavelmente não fica só seis meses fervendo, você tem que ficar fazendo várias coisas, deve ter que fazer, sei lá, tal coisa, na lua tal, na hora tal. Isso é uma coisa que pessoas como o Harry, por exemplo, não tem paciência de fazer, né? É um talento que... No Hogwarts Legacy eu já fico puto quando tem que esperar meia hora ou qualquer coisa. Ô, gente, relacionando a Félix mais uma vez com o entorpecente... Será que... Vai ter que ter um disclaimer diferente nesse. É, vai. Será que no mundo bruxo a Félix, em doses observadas e homeopáticas, sei lá, ela seria eficaz no tratamento de doenças como, tipo, depressão? Olha, acho possível, tipo, como microdose, né? É, uma microdose ou então ela diluída, alguma versão dela diluída, sabe? Pra poder te ajudar a ter sensações boas, né? Sim. Alterar a química do corpo para ter boas sensações. Acho que faz sentido, assim, tipo, se a gente pensar que, tipo, atualmente no nosso mundo, né? A gente tem cada vez mais estudos e práticas e tal de você usar, por exemplo, a microdose do LST, né? Como tratamento de ansiedade. A canábis. As coisas assim. De canábis e tal. Isso é muito interessante porque se você pega a própria ansiedade, né? Que é essa sensação constante de que as coisas vão dar errado. A félix, o efeito da félix diluído e usado em microdoses, ele pode te ajudar a administrar essa sensação, né? Porque você vai lidar com as situações pensando que, na verdade, elas vão ter um resultado positivo. Porque você tá sob aquele efeito, né? Esse é um assunto que daria pra fazer um episódio só sobre poções e medicina bruxa, né? Sim. É. No advento 2.0, daqui a 20 anos. É. Em 2030. Quando a primeira temporada da Casa Elefante fizer 10 anos, a gente pode fazer isso. Que delícia. Mas eu queria também perguntar pra vocês, porque tem uma coisa interessante que o Slugorn ele fala, né? Que essa poção, ela é proibida de ser usada em competições, em eleição, qualquer coisa assim que você... Que o resultado seja uma coisa muito impactante pra pessoas além de você, né? E aí ele fala que ele tomou duas vezes na vida dele e que... E o ideal é que você tome essa dosezinha no café da manhã e veja um dia completamente normal se transformar em um dia extraordinário. Ai, essa parte eu fiquei pensando, gente, que delícia! Imagina! Que delícia! E eu queria perguntar pra vocês se tem algum momento assim que vocês pensarem em ir tomar? Nossa, mas eu não tenho a menor maturidade pra existência desse negócio. Eu ia querer tomar todos os dias. Eu acho que eu tentaria tomar, principalmente em algum dia que eu tenho high hope, sabe? Que eu tenho, tipo assim, eu tô esperando por esse dia, porque vai acontecer uma coisa muito legal. Eu vou fazer uma viagem, tipo isso. Ah, vou fazer uma viagem e eu tô achando que vai ser muito legal e aí eu talvez tomasse uma dosezinha pra potencializar aquilo. Aham, pra garantir, né? É, pra garantir que... é, principalmente talvez pra garantir que as minhas expectativas tão grandiosas quanto aquela viagem, em cima daquela viagem, não vão ter à toa, sabe? E que elas vão acontecer... Não vão ser frustradas. Não vão ser frustradas, exato. E aí ter uma boa viagem, assim, um dia muito bom. Eu tenho certeza de que eu tomaria... pensando que não pode usar nas coisas, né? Enfim, tentando pensar de forma legal, eu tomaria antes de um show do The National. Ai, que delícia! Pra ter o setlist perfeito, chegar lá e eles tocarem todas as raridades que eu nunca vi. Amiga, você ia tomar... Totalmente nunca vou ver. Você ia tomar e aí você ia fazer o seguinte, você ia pegar uma guitarra e ia passar uma hora estudando. Automaticamente você ia conseguir aprender todas as músicas do The National e ia ser convidada para tocar no palco. Nossa, é verdade. Eu acho que eu ia tomar pra tentar aprender alguma coisa, tipo, tocar violão. Alguma coisa... será que pode? É ético? É moral? Ah, não sei. Mas, Lari, não vale, porque esse não é um dia normal, o dia que você vai no show do The National. Não, mas é uma situação tipo a do filho, ele vai fazer uma viagem e aí ele quer garantir. É, também tá errado. Assim, eu sei que... não, não acho que tá errado. Eu acho que, tipo assim, por exemplo, no meu caso do show do The National, tipo, eu sei que vai ser um dia foda, mesmo sem a poção. Seria só pra, tipo assim, garantir que eu consiga viver coisas que eu não viveria sem ela. Ou então pra tirar os empecilhos da frente, pra que você possa se entregar 100% naquele momento, assim. Eu acho que, por exemplo, amanhã, que é um dia que você não tem nenhuma expectativa grandiosa, você toma Félix feliz e aí do nada surge um show do The National aí do lado da sua casa, entendeu? Tanta Cecília. É, só com as suas músicas preferidas. É, se você for parar pra pensar que é a sorte líquida, seria muita sorte e ia acontecer isso, né? Seria muita sorte. Seria tanta sorte que eu acho que seria impossível. Deixa eu contar uma anedota. Uma vez eu fui num show, não foi do The National, e aí tinha um cara que tava do meu lado na fila e ele levou um cartaz pedindo pra tocar uma música com eles. E aí ele tava, a gente ficou na frente do palco, né? E aí ele levantou o cartaz e eles viram o cartaz e falaram, ah, sobe aí. E ele tocou uma música com eles. Nossa, era bruxo, amiga. É, ele tomou a Félix feliz. E o nome dele era Félix. Olha aí. Gente, olha só a quantidade de assunto que a gente tirou. A gente falou de uma, um tópico. Exato, que foi a inicial do Daniel, né? Que ele ganhou. Do Daniel. Mas por que nós estamos falando de poções? É porque estamos na aula, primeira aula do professor Slugger, novo professor de poções. E o livro que ele vai usar é o Estudos Avançados no Preparo de Poções, cujo autor se chama Libatius Boric. E no texto do Castelo Bruxo do Pottermore, a Rowling revelou que esse cara provavelmente é brasileiro, porque ele estudou em Castelo Bruxo. Ou pelo menos, ele é sul-americano, né? Quase um Borges. Quase um Libatius Borges. É, talvez seja um anagrama. O povo que estuda poção, herbologia, essas coisas, imagens e zoologia também, é muito famoso aqui no Brasil, porque no Castelo Bruxo, eles gostam e se especializam muito nessas matérias. Erva, né? Erva. Eu gosto de pensar que o Snape fez uma pós aqui. Ai, que delícia. Eu acho. Mas essa aula, uma coisa interessante sobre ela, é que essa turma avançada, né? Ela só tem 12 pessoas. Ou seja, provavelmente só 12 pessoas conseguiram o nível lá. É, na verdade, menos, né? Tipo assim, se fosse a turma do Snape, né? Teria menos de 12 pessoas. Seria menos ainda, seriam só 8 pessoas. Pelo menos 10 a gente sabe que teria, porque o Rony e o Harry não teriam passado. Não estariam lá. E é isso que é interessante, porque com o critério do Snape, faz sentido que seja uma turma muito pequena. Mas como o Slughorn abaixa esse nível um pouco, né? Isso mostra que pouquíssimas pessoas tiveram interesse em continuar os estudos em poções. Então, poucas pessoas têm alguma ambição de carreira que seja... que exija, né? Poções. Meio bizarro pensar que o Slughorn abaixa um pouco o nível dele, sendo que ele é um cara atrás de talentos, né? Não. É verdade. Ele é um cara atrás de filho de gente famosa. E filho de gente famosa pode ser burra, então é inteligente que ele abaixa o critério mesmo, porque daí mais gente pode partir, sei lá. Mas falando então no Slughorn, ele reconhece a Hermione como sendo aquela pessoa que o Harry mencionou quando ele foi visitar ele lá junto com o Dummler. Como a nascida trouxa, que é a melhor da turma. E ela fica toda passada. Eu achei tão fofinho. Né? E o Rony fica incomodadíssimo, né? Que o Harry falou isso. Porque ele fala, ah, mas eu também falaria, tipo, ó. Tipo, ó. Ciúmes. Ai, que bonitinho. Ai, Hermione, você é linda. Automaticamente o Rony. Ah, eu também chamaria ela de linda. E é engraçado porque isso acontece um pouco depois que aconteceu as coisas da... que eles falaram sobre a mortêntia, né? Então eu fico pensando que talvez o Rony tenha ali sentido um cheiro que ele identificou que era da Hermione. E aí, tipo assim, meio que caiu a ficha. Sabe? De tipo, carai. É, esse ano tá caindo a ficha. Eu gosto dela. A grande ficha, uma hora, vai cair. Nesse caso, ela está caindo. Ela caiu. E aí, ele fica todo enciumadinho do Harry. E é legal que isso aconteça aqui porque meio que prepara um pouquinho o terreno pra cena que vai acontecer lá no sétimo livro, né? Quando ele tá com Horcrux. E que ele começa a sentir ciúme do Harry com ela. Verdade. Mas, bom. Aí eles vão pegar, então, os livros lá pra fazer a poção. Eles vão fazer uma poção do morto-vivo. De uma maneira não disputada e totalmente entregue pelos loucos. Sim, realmente foi o destino que colocou esse livro na mão do Harry. É, verdade, galera. E quem acha que foi uma disputa entre o Rony e o Harry, por favor, né, galera? Vocês estão confundindo. E me tire daqui. Pelo amor de Deus. E o Harry fica puto da vida porque ele abre o livro e o livro tá todo escrito. Tá tudo adotado, todas as margens. Não tem nenhum espaço. Ele fala que, tipo assim, até entre uma linha e outra tinha coisa escrita. E aí, uma coisa que eu fico pensando é que, tipo assim, o Slughorn pega esse livro lá no fundo da... lá no armário lá dele e entrega. Será que o Snape usava esse livro, tipo assim, esse era um livro que ficava lá emprestado e ele pegou e usou por tantos anos e depois devolveu? Ou será que ele, tipo, largou lá depois? Era o livro dele e aí ele simplesmente largou lá quando terminou a escola ou talvez depois quando ele era professor? Ah, talvez pode ser isso. É. Eu... Raciocinando enquanto eu falo. Eu tenho uma sensação de que o Snape é uma pessoa que talvez tenha apreço pelas posses pessoais. Não sei. É, pois é. Da onde vem isso. Mas ele tem uma vibe, sabe? Uma vibe anti-Marie Condor. Total. E até porque nada traz alegria pra ele, né? Exato. Ele não vai ser grato a nada e não vai mandar nada embora. Nada é Spark Joy. E aí eu acho que tem... Eu consigo pensar no cenário onde ele tem esse livro que é emprestado da escola e ele fica, nossa, this is bullshit. E aí ele vai rasurar esse livro inteiro e aí como ele tem esse grande complexo de superioridade a ponto de se chamar de príncipe, mestiço, né? Ele devolve aquele livro pra biblioteca com a versão dele. E tipo, ah, agora sim eles têm um livro decente nesse lugar, sabe? Mas eu tô pensando aqui porque o que acontece é uma coisa até que eu tinha colocado aqui pra gente comentar mais pra frente, mas que mistura um pouco com isso. Que é o fato de que se a gente voltar nas aulas do Snape que são mencionadas nos outros livros, a gente vai ver que ele nunca manda os alunos seguirem as instruções do livro que eles têm. Ele sempre fala, tipo assim, ah, as instruções estão no quadro. Então ele tá sempre passando pros alunos as instruções dele, que são muito provavelmente as instruções que ele desenvolveu nesse livro. Então talvez esse livro esteja aí porque ele usava esse livro pras aulas, entendeu? Eu tava pensando numa coisa mais ou menos assim, talvez ele traga esse livro desde quando ele se formou em Hogwarts, lembrando que o Snape não é tão velho quanto nos filmes, né? Então é um livro não é tão antigo assim, né? Então ele trouxe e aí quando ele mudou de sala, talvez ele tenha esquecido lá no meio dos outros e agora o Slugurn usou. É, eu acho que faz sentido. Dá pra pensar que ele talvez tenha esquecido uma coisa ou outra na euforia de finalmente ter conseguido o cargo que ele tanto queria, né? Não, mas aqui na Casa do Elefante o que não é que ele não queria esse cargo, que era tudo um ato. Um plano. Ah, sim. Mas assim, acho que talvez não tenha a ver com a euforia dele ter conseguido o cargo, mas mais no sentido de, tipo assim, ele simplesmente se esqueceu mesmo. Sei lá, tava tirando as coisas dele e, enfim, tá muita coisa acontecendo na vida dele nesse momento também pra ele se preocupar com o livro. Ele tava tirando as coisas dele e pensando, pô, a Lilian morreu, né? Pô, tristão. Ele pode ter perdido isso na época da escola também, mas aí ele ia perceber, né, que tá ali no armário, sei lá. Não, pode estar ali no armário agora, né? É isso, eu acho que tá no armário agora. Que o Filch arrumou aquela sala. Ele esqueceu o livro em cima da mesa e o Filch jogou no armário dos alunos. Foi isso. Mas voltando nessa coisa das instruções, né, que ele não coloca no quadro, acho que tem umas coisas interessantes aqui, porque assim, a gente vê um pouco antes nesse capítulo, a gente vai falar melhor sobre isso depois, que ele tem uma irritação muito grande com a Hermione com o fato de que ela tem um tipo de conhecimento, né, que é muito baseado na decoreba. E assim, de fato a Hermione é uma pessoa, uma bruxa muito capaz, ela é muito inteligente, mas ela também é muito presa nos livros, né? Ela é muito... Ela agarra aquilo ali, né? E aí ela vai dar resposta, ela responde as coisas como se estivesse repetindo o livro, como se ela estivesse lendo o livro. E o Snape tem uma irritação muito grande com isso. E aí nesse momento, inclusive, nesse capítulo, tem um momento em que o Harry começa a seguir as instruções que estão anotadas. E aí a Hermione fala, como é que você tá conseguindo fazer isso? Porque tá dando super certo a poção dele. E ele fala, ah, faz tal coisa de tal jeito. E ela fala, não, o livro fala pra fazer assim. E aí a gente vai ver que a única vez em que a gente presenciou a Hermione preparar uma poção seguindo as instruções do livro, foi na poção Poliçu. E que deu certo, mas foi a única vez. Todas as outras vezes, ela seguiu as instruções do Snape. Amiga, você foi perspicaz nessa análise. Fui perspicaz, amigo. E que são as instruções dele, assim, né? E justamente quando ela segue as instruções do livro, ela não consegue fazer a poção. Tipo assim, ela, tirando o Harry, ela é que tá melhor ali no processo. Mas ainda assim, tá bem longe de tá bom, né? Então, eu acho que isso mostra algumas coisas. Acho que mostra primeiro que essa sensibilidade que o Snape valoriza, tanto no preparo de poções, é uma coisa que ele não enxerga na Hermione, porque ela é muito presa nas instruções de livros e tal. E talvez pra esse tipo de coisa, você tem que ter uma sensibilidade, uma criatividade mais aguçada que ela não tem. Eu quero reclamar disso que você tá falando, Lari. Apesar de eu ter falado que eu achei muito perspicaz e tal, e realmente foi. Mas eu fico, a minha reclamação é a seguinte, puxando um pouco de sardinha pra Hermione, assim. Que é, como eu acho admirável o Snape ter as próprias anotações e os próprios estudos e expandir a mente dele, além do teórico e do comprovado, mas é tipo assim, pô, as instruções do livro oficial não tão funcionando? Qual é? Sabe? Então, mas isso não é uma crítica, necessariamente, à Hermione. Eu acho que existem formas diferentes de conhecimento. E igual eu falei, eu acho que no caso dela especificamente, ela tem a sorte de ser uma pessoa também muito... Não só a sorte, não sorte especificamente, né? Mas ela tem... ela acaba também sendo uma pessoa muito inteligente. Mas eu acho que além disso tudo que mostra, mostra também que o ensino tradicional do mundo bruxo é muito falho. O que deveria ser feito? Esse livro deveria ser revisado, sabe? Porque, tipo assim, se a única pessoa que consegue preparar as posições de acordo com o livro, minimamente ok, é a Hermione, que é uma aluna acima da média, tem alguma coisa errada com essas instruções. E o Snape percebeu isso enquanto era adolescente. Tanto que ele é adolescente, editou o livro todinha. Entendeu? Amiga, mas eu tenho uma péssima notícia pra você. Diga. Adivinha a editora que o Libatius Borage publicava os livros dele. A Roco. Por isso não tem revisão. É por isso não tem revisão. Porque o que deveria ser feito? O Snape deveria ser contratado como editor técnico pra revisar tecnicamente todas essas posições que estão nesse livro. Assim como a equipe da Casa Elefante deveria ser contratada pela editora Roco para revisar tecnicamente todos os capítulos de repórteres. Que delícia. E isso é um problema, né? Porque, assim, aí você tá... A gente tá vendo que, assim, se a gente for pensar o ensino de posições em Hogwarts, os alunos não têm pra onde correr. Porque, assim, eles têm um professor extremamente capaz, extremamente inteligente e que não quer ensinar direito pra eles, porque não tem paciência com os alunos. E se eles resolverem falar assim, ah, então foda-se esse professor. Eu vou aprender por conta? Eles têm um livro que é extremamente ineficaz. Mas isso me fez pensar uma coisa legal. Um pensamento caloroso para com o Snape. Ah, gostei. Que é trazer um pouco de fidelidade, de fidedignidade ao fato dele ser um professor. Tipo, talvez em algum fundo dentro do Snape, assim, seja um dos motivos dele ser professor. Esse, assim, sabe? Do tipo, pô, tá tudo errado. Então eu preciso espalhar essa sabedoria de alguma forma. Tudo bem que ele não, igual você falou, ele não tem muita paciência, ele larga a mão às vezes e tudo mais. Mas, assim, ele virou um professor, sabe? Sim. Eu acho que o problema do, nesse caso, assim, do Snape como professor, é o fato de que, assim, eu acho que ele é um excelente pesquisador. Como acontece muito nas universidades públicas, ele é um excelente pesquisador. Mas ele não tem tato e aptidão pedagógica. Então, de fato, ele tá apostando na atividade errada, né? Ele deveria, no caso, ter lançado o livro dele e não tá ensinando algo. É, ele seria uma pessoa perfeita pra revisar o livro. Reformular o livro. Mas, assim, eu acredito que, de fato, se ele fosse uma pessoa... Que aí, enfim, a gente já discutiu muito sobre isso. Acho que existem diversos fatores que fazem ele ser o tipo de professor que ele é. Mas que, assim, se isso mudasse, se ele tivesse um 10%, 20% a mais de interesse em transmitir, de fato, né? De veia pedagógica. Conhecimento de veia pedagógica, exatamente, de veia pedagógica. Ele seria um excelente professor, porque conhecimento não falta. E eu acho que isso que você falou é muito legal, Odão, porque ele tem interesse em alterar a forma como as coisas são ensinadas. Ele só não tem paciência. Sim. Mas, olha, abrindo um pouco mais essa discussão. Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso em algum momento desse podcast, que eu não vou lembrar exatamente qual foi. Mas que a Rowling usa esses momentos de aula em que ela coloca a educação sob uma luz negativa pra fazer uma crítica ao sistema educacional da época em que ela provavelmente estudou, né? Então, aqui eu acho que é um pouco disso que tá acontecendo. E também aquela mesma crítica que ela sempre faz ao autoritário e à autoridade. O livro é autoridade e a Hermione tem esse defeito, né? De confiar muito na autoridade. A única vez que a gente vê ela desconfiando da autoridade, inclusive a gente vê ela desconfiando do livro também. Que é na aula da Ambridge. Que a Ambridge fala, como assim você acredita em uma coisa que não tá no livro? Quem é você, né? O completo oposto do exemplo. Ela precisou, tipo, destruir a autoridade da Ambridge na cabeça dela pra começar a duvidar do livro da aula da Ambridge. Aqui nesse caso ela não... Ela tem esse defeito mesmo, né? De aceitar muito fácil. E acho que isso é curioso você falar, você trazer esse exemplo, né? De que ela precisou destruir a autoridade da Ambridge. Porque isso mostra o quanto a autoridade do Snape existe na cabeça dela, né? Porque ela nunca questionou o fato das instruções dele estarem só no quadro, não no livro. Mas ele era uma figura que ela respeitava, apesar de todos os problemas dela com ele. Ela respeitava a figura de autoridade dele. Respeita ainda, né? Mas ela vai questionar a partir do momento em que essas instruções estão vindo de uma figura sem rosto, né? Ela não sabe que o Harry tá seguindo exatamente as instruções da mesma pessoa de quem ela seguiu instruções por cinco anos sem questionar. E nem ele, o que é uma delícia. O que é maravilhoso, exatamente. E essa dificuldade da Hermione em processar esses conhecimentos que não vêm de uma figura de autoridade, né? Inclusive é uma coisa que apareceu de certa forma na questão dela com a adivinhação. E como ela questiona a figura da Trelawney e a figura da própria disciplina de adivinhação e tal. Como que ela tem dificuldade em lidar com disciplinas que não são racionalmente palpáveis, né? Vai fazer com que ela, inclusive, ache que esse livro é uma coisa ruim. Tipo assim, ela vai pegar o livro e falar, não, deixa eu jogar um feitiço aqui, porque deve ter alguma coisa errada com esse livro. E aí ela fica revoltada que não, é só um livro. É um simples livro, né? É, mas é claro que também tem o histórico lá do Diário do Riddle, né? Sim. Mas ela se sente super justificada na ira dela contra esse livro na hora que a Gina aparece com o argumento do Tom Riddle, né? Do Diário do Riddle. Sim. Ela fala, é verdade, tem isso também. Agora tem um argumento pra... Mas essa não foi a primeira aula que eles fizeram nesse dia, porque no início do dia, lá no café da manhã, a Minerva veio com as disciplinas que eles poderiam cursar, né? Veio organizando os alunos ali. Tá organizando numa desorganização danada, né? Porque parece uma bagunça esse negócio, parece que você tenta fazer matrícula no SIGA. Aí ela vai chegar lá e vai falar, não, porque você tem que fazer tal coisa, você não tem nomes pra isso. E eu fiquei chocada com essa desorganização. Porque, tipo assim, os alunos já têm esse resultado dos nomes desde o verão, desde as férias. Por que que não veio na carta, né? É, como que já não vem, tipo assim, vocês podem cursar essa, essa e essa e sei lá. E aí os alunos podiam mandar uma carta resposta. É, e aí só, eu acho que eles mandam uma carta resposta, porque a Minerva, ela fala, ah, por que que você não pediu, ela fala com o Harry, por que que você não pediu pra continuar poções? Eu achei que você queria ser a Aurora. Então eu acho que de alguma forma eles responderam. Só que, me parece muito desorganizado que esse não seja, que essa não seja uma exceção. Porque assim, o caso do Harry e do Ronnie é uma coisa muito específica. Eles não iam fazer uma disciplina porque eles não podiam. E essa alteração no quadro docente faz com que agora eles possam. Mas todo o resto é uma coisa que já tava meio que pré-definida, né? Então parece muito bagunçado, cara. Tipo, Hogwarts é uma zona impressionante. Mas eu acho que além de Hogwarts ser uma zona, a gente sempre pode botar na conta do cliente também a desorganização, sabe? Tipo, certeza, um monte de aluno fez um monte de merda, assim. Tipo, não prestou atenção, respondeu a carta de qualquer jeito, não respondeu. Aí fica, cai tudo no colo de quem? Da lacradora. Da Minerva. Da Minerva. Porque ela deu uns fechos nesse início de capítulo aí que foram muito legais. Ela deu. Mas uma coisa que é engraçada é que tipo assim, o Ronnie ele tá lá super celebrando, né? Porque ele vai ter vários períodos vagos. Mas a Hermione faz uma profecia de que esses horários vagos não vão ser vagos porra nenhuma. Porque eles vão ter uma carga extra absurda de estudos. Sim. E realmente isso é uma coisa que a gente já vê nesse capítulo, né? Tipo assim, que depois a gente vê... A Hermione diz que a professora de runas passa pra um trabalho que vai demorar quatro meses. E tipo, é o primeiro dia de aula, amiga. É? Eu entraria em desespero, sério. Não, parece ser muito bizarro, assim. Eu acho que runas especificamente é uma matéria que já parece ser bastante difícil, né? Pela forma como a Hermione fala sobre. Mas parece que os níveis dos NIEMs realmente são muito avançados, né? Não é um passo além só. É uma coisa muito... Realmente se aprofunda muito na disciplina, né? É muito legal esse sentimento. I can relate a lot. Porque no meu ensino médio, eu fiz ensino médio que tinha técnico, né? Em informática. Então, no último ano, a gente teve muito uma fase NIEM, assim, sabe? Porque desde o primeiro ano do meu ensino médio, a gente tem essa premonição, é dito para a gente, que a gente tem que ter um simulado de um TTC para entregar no terceiro ano. Então, desde o primeiro mês, assim, eles já botam isso na nossa cabeça. Claro que ao longo do tempo isso é diluído e a gente não pensa nisso até que realmente chega, né? E, assim, o terceiro ano foi full, assim. Tanto que, por causa de ser ensino técnico, algumas matérias foram cortadas e outras matérias entraram para favorecer o estudo de tecnologia da informática, né? Então, foi muita loucura, assim, muito um sentimento... Eu consigo pensar muito, assim, a doideira que a Hermione está sentindo, sabe? Porque era muito um sentimento caótico de que está vindo aí um grande monstro estudantil e a gente vai ter que passar por esse desafio. Sim. O meu ensino médio foi normal, né? Mas eu tive uma experiência similar na faculdade porque o currículo do curso que eu fiz, antes de eu entrar, a formação era geral para todo mundo, né? Você entrava para fazer letras, sei lá, portugueses e você tinha... Todo mundo que entrava para fazer letras portugueses tinha as mesmas disciplinas. Base ali, do primeiro ao último período. Os primeiros aninhos de Hogwarts. Mas, quando eu entrei, teve uma mudança no currículo que a gente tinha uma especialização dentro da formação. Então, por exemplo, eu entrei para letras portugueses e aí até o quarto período, toda a minha turma estudou junta. Lógico que cada um vai fazendo matéria também, né? Outras matérias extras e tal, mas tinha um que a gente chamava de tronco comum. Então, eram esses quatro períodos em que todo mundo estudava basicamente as mesmas coisas, né? Tanto de literatura quanto de língua. E a partir do quinto período, a gente escolhia uma ênfase. Então, você podia escolher a ênfase em linguística ou a ênfase em literatura. Foi bem essa cena da Minerva, né? É, total. Era foda, inclusive, porque às vezes você queria fazer uma... Eu, por exemplo, fiz a ênfase em literatura. Mas eu queria fazer uma outra disciplina da ênfase em linguística porque eu achava interessante. E não dava porque batia o horário. Eles colocavam as disciplinas no mesmo horário, assim. Mas aí, basicamente, tipo... Quando eu entrei na ênfase em literatura, eu falei... Nossa, agora eu vou ser muito feliz. Porque, tipo assim... Eu vou ter menos matérias. Vão ter matérias que vão ter uma carga horária menor. Mas, no fim das contas, na prática, o que acontecia era... O professor chegava e falava assim... Então, bom, vocês estão aqui para estudar literatura. E na minha turma, tipo, entraram, sei lá, 50 pessoas, né? No meu curso. Foram, acho que, seis pessoas que escolheram a ênfase em literatura, só. Olha, o clube do slug. É, era o clube do slug. Eram seis pessoas. Uma turma super pequena. E a gente chegava e o professor falava assim... Bom, nesse semestre aqui a gente vai ver... Esses livros. E aí colocava uma pilha de 15 livros, assim. Meu Deus. Em uma disciplina. E todas as disciplinas tinham um trabalho de monografia, no fim das contas, né? Tinha prova e trabalho de monografia. Então, eu super entendo esse desespero, assim, do Ronnie. De, tipo... Ai, agora eu vou ficar de boas. Agora eu vou poder estudar só o que eu quero. E ficar mais tranquilo. E, na verdade, na prática, você vai só... Piorar. Você só vai ter mais coisa para estudar. Sim. É porque, no caso, eles estão se especializando, né? Exatamente. Eles estão fazendo uma coisa bem parecida. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas esse currículo de Hogwarts, ele tem uma vibe bem parecida com a ideia do novo ensino médio, né? Em que você escolhe uma ênfase e você vai seguir aquilo, né? A diferença é que eu fiz isso na faculdade, quando eu já era adulta e não quando eu era adolescente. Será que a pessoa que escreveu o novo ensino médio é fã de Harry Potter? Ah, com certeza. Deve ser. Queria estudar em Hogwarts. Mas, nesse momento aí que eles estão falando sobre as matérias e tal, a Minerva vai dar uns lacres, né, Igor? Você quer falar um pouquinho sobre os lacres da Minerva? Então, gente, a Minerva, ela dá uns lacres para aumentar um pouco a autoestima do Neville. Só que, assim, Minerva, você não tem muita ficha aí, né? Não tem muita moral, né? É, porque ela passou todos esses anos humilhando o Neville, tá? Na sala de aula. E aí, quando ela viu que ele se deu bem lá no Ministério, agora ele pode fazer o que ele quiser. Agora que o Neville fez academia e tá forçudo, aí ela tá dando bola pra ele. Agora que eu cresci, você quer me namorar. Hora a hora, hein, Minerva? Mas que bom, ela melhorou. Parabéns, Minerva. Enxergou seus próprios erros. Mas é engraçado, porque essa é uma coisa que eu falo desde o primeiro livro. Que a Minerva, tipo assim, a forma como o Snape trata o Neville é muito agressiva. Mas a Minerva também não tá muito atrás, não. Tipo assim, ela é bem escrota com ele. Tanto que a própria narrativa fala, tipo assim, Harry nunca tinha visto a professora McGonagall fazer um elogio ao Neville. Ficou bem surpreso, uma coisa assim. Mas é legal o laca que ela dá, porque a avó do Neville também é bem chatinha, né, com essas coisas. A McGonagall meio que força o Neville a fazer o que ele quer, né? Porque ele não tá querendo se inscrever nas aulas que ele mesmo quer, porque a avó dele disse que ele tinha que fazer tal coisa. Sim. Eu achei um pouco fofo, porque o Neville consegue transparecer o quão difícil pra ele é ultrapassar essa barreira, que é a avó dele. E aí no final dessa interação, a Minerva não... ela sai do campo de sugerir e de falar pra ele como ele deve reagir, mas ela estende a mão. Daí ela fala, ah, eu vou mandar uma carta pra sua avó, sabe? E aí isso parece que dá uma motivada extra no Neville pra se encorajar e fazer as coisas que ele quer. Porque ele vai ter um... ele consegue uma ajuda. Não só uma direção, como ela tava dando antes, mas uma ajuda de fato, né? E a gente vê que ele tá melhorando esse ano por causa da varinha nova, né? Sim. Quer dizer, as pessoas dizem que é por causa da varinha nova, eu não sei se eu concordo muito com isso. Eu acho que ele mudou, ele melhorou por várias coisas. Essa autoconfiança dele também ajuda. Eu acho que o Neville é uma pessoa que seria extremamente beneficiada por microdoses de Félix Feliz. Sim. É, é verdade. Porque a gente vê que, assim, acho que ele, de fato, ele tem bastante dificuldade com algumas coisas. Mas acho que muitas das dificuldades dele são causadas realmente por uma insegurança muito grande. E tem a ver com várias questões, né? Tem a ver com a forma como alguns professores tratam ele. Tem a ver com... Trauma de família. A própria Megonagall trata ele. Tem a ver com isso, com as coisas que ele carrega da família dele. De que, tipo, ele chega em Hogwarts já todo complexado, falando que a família dele achava que ele era um malogro, sabe? Torna-se nítida a necessidade de uma psicóloga em Hogwarts, né? Pelo amor de Deus. A gente precisa fazer uma lista de o que falta em Hogwarts. Vai ser muito grande. Sim. Mas vamos... Principalmente uma psicóloga. Por favor, prioridade máxima. Mas, gente, já que a gente falou da problemática da Megonagall, podemos falar também sobre a problemática da Parvati, que está interessada na disciplina zoofilia, mas foi frustrada porque a Megonagall disse que não vai rolar esse ano. Quem vai dar aula pra ela é a Triloni, que desde que aconteceu aquele bafafá todo com o Firenze, ele foi expulso da sua cidadezinha lá na Floresta Proibida, ele e a Triloni vão dividir as salas, né? Os anos. E a Triloni ficou com o sexto ano, por tristeza da Parvati. Parvati doida pra cavalgar. Meu Deus. Meu amiga! Ai, sorry. Dentro de todo esse caos sobre disciplinas e tudo mais, a gente nota que a preocupação do trio de lidar com o Hagrid, porque o Hagrid parece que está na esperança aí de eles voltarem pra Trato das Criaturas Mágicas, sendo que o trio sempre detestou, né? Mas eles sempre foram muito polidos com o Hagrid pela consideração que eles têm, né? Um meio gigante. Só que, tipo, eles não querem fazer isso. E aí eles acabam descobrindo também que ninguém da turma deles vai continuar estudando Trato. O que é muito triste, tadinho do professor Hagrid, gente. Eu queria dizer que eu, com certeza, estudaria Trato das Criaturas e eu seria muito friend do Hagrid, assim, por causa disso. Então, cara, eu acho que esse acontecimento aqui do Hagrid, onde ele tá puto e tal, eu entendo ele ficar chateado, acho que ele tá no direito dele. Mas, eu acho que tem algumas questões, assim. Uma coisa que a gente já discutiu em vários momentos é o fato de que, assim, o Hagrid é um doce, né? Mas ele não é muito bom professor. É. Eu acho que ele não é uma pessoa que cativa a turma também, sabe? Por motivos muito diferentes do Snape, por exemplo. Mas eu não acho que ele é uma pessoa que as pessoas realmente olham a aula dele e falam Nossa, quero muito estudar isso, vai ser muito legal. Porque eles ficam pensando, porra, no terceiro ano esse cara pôs um hipogrifo. Imagina nas aulas avançadas, sabe? Eu acho que elas têm um pouco de medo também. Enquanto eu tava falando aí, e enquanto eu tava puxando o assunto, eu também fiquei pensando. A J.K. tem uma trajetória peculiar, assim, com criaturas. Na jornada da escrita dela de Harry Potter, que se estende até Animais Fantásticos, assim. Porque, apesar de agora animais dentro do universo bruxo ser cool, por causa do Animais Fantásticos. Mas mesmo assim, é uma coisa underground. Agora é cool, mas continua sendo underground no universo. É cool pra gente, sabe? Então, tipo, o Hagrid, ele não tem tato com o professor, e ele não tem muito tato social como um todo, né? E aí, pra ser professor, ele não é muito bom. E aí ele sempre vai trazer uma... Ele tem claramente uma paixão pelos animais, e aí ele não consegue trazer doses homeopáticas disso pra aula. E acaba assustando todo mundo, né? Faz mal gazar. E eu consigo ver o Newt Scamander nesse mesmo local? Eu também acho. Eu vejo muitas similaridades entre os dois. Sim. E são as duas pessoas mais relacionadas com criaturas mágicas dentro da saga, assim. E enquanto isso, enquanto eles... Tipo, as únicas pessoas que aparecem na saga que tem muito vínculo com o animal, tem esse mesmo modus operandi, e todas as outras pessoas ao redor deles parecem ficar, tipo... Achar isso muito... É, muito estranho, e achar eles estranhos e achar animais, simplesmente animais, sabe? Tipo, ah, são só bicho. É, e quando a gente tava montando a pauta, o Igor comentou que a Rowling, ela costuma usar essa aproximação, né? Como as criaturas, pra passar uma certa noção de sensibilidade sobre o personagem, né? Tanto no caso do Hagrid, quanto muito no caso do Newt e tal. Eu acho que isso volta um pouco naquilo que a gente já conversou em outros momentos, sobre como que isso é um aspecto que faz parte dessa construção de uma masculinidade bem peculiar do Newt, né? Que é essa relação dele com os animais e tal, e que ele compartilha isso com o Hagrid. E eu acho que isso é uma questão que, especificamente na turma do Harry, não é muito valorizado, né? Acho que dentro da Grifinória, por exemplo, a Grifinória é uma casa que valoriza a bravura tradicional, né? Essa bravura de, tipo, sou muito corajoso, sou um guerreiro, não sei o quê. Então, faz muito sentido pra mim que ninguém da turma deles continue, pelo menos da Grifinória. Eles valorizam muito mais a atividade do que a passividade, né? E, tipo, você tirar do seu tempo pra coisas inferiores... Pra cuidar. Pra cuidar, é, exato. O cuidado, exatamente. É uma coisa que parece que não é valorizada pela maioria das pessoas no mundo bruxo, na verdade, né? Sim. Me remete àquela frase do Newt falando sobre como o Grindelwald não percebe as coisas que... Ele não dá importância pras coisas que... Me ajuda, amiga! As coisas que pra ele são mais simples, como os animais, por exemplo. Isso, ele não valoriza as coisas que são simples, né? E acho que não é só ele, não, na verdade. É a maioria dos bruxos do mundo bruxo, assim. É, eu acho que... E do ser humano também. Sim, eu acho que o Grindelwald, ele leva isso pra um lado muito twisted ali, né? Um lado bem sombrio e tal. Mas, de fato, isso é uma questão que não é valorizada, assim, né? E eu acho que, não à toa, a gente vai ver... Isso é um aspecto, também, que tá muito presente em poções. Porque as poções também são uma... Uma coisa delicada, uma coisa calma. Uma coisa delicada, uma coisa passiva. De você, por exemplo, ter que ficar seis meses fazendo uma poção. Então, isso é uma coisa que eu vejo 100% a galera da Grifinória não estudando, sabe? Mas eu vejo, por exemplo, o Neville continuando o trato. Sim. Não sei se ele continua, acho que não. Mas eu veria ele fazendo isso. Porque ele é um cara, por exemplo, que tá ligado ali com herbologia e tal. Acho que são disciplinas relativamente próximas também. Sim. Eu vejo o pessoal da Lufa-Lufa, talvez, continuando. Então, mas aí eu acho que aí entra o fator Hagrid. Que eu acho que, de fato, eles olharam e falaram assim, acho que não vai ser uma boa aula. É, exato. É, perder tempo, né? É, tipo, a matéria é interessante, mas acho que eu não vou, não. Deixa pra próxima, na volta a gente compra. Mas, enfim, nesse momento aí da distribuição das disciplinas, a McGonagall também aproveita pra passar pro Harry as primeiras atribuições dele como capitão do time de quadribol, né? Ele é um novo capitão e ele tem que marcar lá os... como é que chama? Testes. Os testes, os tryouts, né? Do time de quadribol. E aí a Katia, né? Que a Katia Bell... É Kate. Agora. A Kate. Só a Kate. A Kate. Dá uma comida nele ali, porque ele fala, ah, não, já joguei com você há cinco anos, é óbvio que você vai continuar no time. Ela fala assim, você não pode começar assim. Você não pode confiar só nisso. Você tem que fazer a seleção direitinho, não sei o quê. É, falou pra lacrar, né? Falou pra lacrar. Mas, sem querer, deu uma cutucada no Ronnie, né? Porque o Ronnie fica todo sem graça ali, tipo... Filha da puta. Ela não tava querendo falar sobre ela, né? Tava querendo falar do Ronnie ali. Mas eu aposto que se o Ronnie não chamasse ela, ela ia ficar puta. É, sim. Eu senti um... Eu senti um do tipo, vou mandar essa aqui, porque eu tenho certeza de que eu me garanto. Vou falar isso aqui pra dar uma lacrada, mas eu sei que eu vou pro time. É, eu... A Kate, ela tá aparecendo aqui, porque a gente precisa lembrar que ela existe, né? Porque nesse livro ela vai ter um papel apertão. Ah, eu adoro a perspicácia. E além disso, o Ernesto Macmillan traz a primeira cartinha de letrinhas verdes, curvalíneas e fininhas do Dumbledore, chamando o Harry pra sua primeira aulinha particular. Que ninguém ainda sabe o que que é, mas... Eles ficam ali tentando adivinhar o que que vai ser. Porque ninguém chega nem perto de acertar o que que o Dumbledore vai ensinar. Mas essa cartinha, ela tem um detalhe aí. Ela chega... Não é nesse momento que eles estão conversando com a McGonagall. É depois... É mais pro meio ali do capítulo que ela chega. E ela chega conflitando com um compromisso que o Harry acabou de ter que anotar na agenda dele. Que acontece na primeira aula que ele tem no dia. Ah, é, porque... Porque sempre estão o Harry, né? É, ele não vai poder fazer a detenção porque tem um compromisso muito mais importante com o diretor, Cariari. Com o diretor. Mas vamos entender como que ele chegou nessa detenção, né? Porque isso acontece na primeira aula de Defesa contra as Artes das Trevas. Que eles chegam lá pra primeira aula com o Snape. E é muito legal porque fala que o Snape já impôs a personalidade dele na sala, né? E a gente vê ao longo dos livros que cada sala, a sala de cada professor tinha uma decoração específica, né? Uma tematização ali que tinha a ver com a ênfase daquele professor, né? Snape claramente já transformou aquela sala num cemitério. É, cara. É, no segundo ano tem lá a sala cheia de retrato do Lockhart. No terceiro ano, cada vez que você entrava tinha um bicho novo do Lupin e tal. Na sala do Moody tinha vários instrumentos de detecção de bruxos das trevas, de não sei o quê. E quando eles chegam na sala do Snape, tá lá uma sala bem trevosa, né? Bem dark, como a alma dessa criatura. Ela tá toda decorada com imagens que retratam efeitos das Artes das Trevas. Então você tem um quadro mostrando uma pessoa sendo torturada com a maldição Cruciatus, tem uma pessoa que foi ferida por um Inférius, que eu acho inclusive muito curiosa essa descrição, porque fala que tem uma massa vermelha no chão. E eu fiquei pensando, cara, o que que acontece? Você desintegra? É, o Inférius mastigou e cuspiu. É, seria Inférius um infectado do Last of Us? Não, eu acho que a gente tem um pouco de explicação, os Inférius são feitos depois que a pessoa morre, né? Um feitiço, alguma coisa assim. Mas isso daí é uma pessoa que foi atacada por um... É, tipo, é uma ferida causada por um Inférius. Ah. E aí eu achei curioso, tipo, será que é um negócio meio que se apodrece, apodrece, sei lá, tipo, ele fere seu braço, e aí seu braço, tipo, apodrece e vira uma massa vermelha no chão, caralho. Gente, sabe aquele quadro, Saturno comendo seu filho, alguma coisa assim? Sim. Eu imagino que a sala tá cheia de quadros nesse estilo, assim. Total. Aquele quadro é de quem? É do Goya? É. Ah, eu sei. Nossa, é assustador. Eu imagino o Snape, um dia antes das aulas começarem, ele decorando a sala dele, pensando assim, como que eu posso chocar e traumatizar essas crianças? Sim, eu acho que, eu também imagino uma coisa bem nessa pegada, assim, acho que são vários quadros do Goya que estão na sala do Snape. E o outro quadro é uma pessoa com o olhar vazio, né, uma pessoa que foi vítima de um beijo do Dementador. Um detalhe que eu acho muito especial nessa decoração é o fato de que a sala está iluminada por velas. Não existe, bicha, mais dramática do que Severo Snape, gente. Não tem como. É uma bicha, é puro drama. Puro drama. É perfeito. Incrível. Como que não gosta desse homem, gente? O cara decorou a sala dele com obras de Francisco Goya e aí ele falou, como que eu posso melhorar esse ambiente? Já sei. O Velas. Maravilhoso. Uma pessoa fascinante. Ele é muito teatral, né, amiga? Demais. Ele é incrível. E nessa vibe do teatro, ele vai, né, fazer essa tradição dele, que a gente vê lá no primeiro livro, que ele inicia, né, os alunos estão chegando pra ter a primeira aula de poções, então ele vai fazer um discurso, né, impactante sobre como que poção é delicado e não é foolish one waving e não sei o que, né, né. E aí é que ele vai fazer esse discurso poderoso também sobre a disciplina que ele tá pra ensinar, né. E aí nesse discurso especificamente, ele vai falar com muito respeito, mas principalmente com muito fascínio sobre as artes das trevas, né. E o Harry fica bem incomodado. A famosa pessoa que fica trabalhando e escutando o podcast de true crime, só que diferente diferente da nossa Laia, porque eu sou uma dessas pessoas, o Snape, o Snape, ele se veste apropriadamente, porque geralmente esse tipo de pessoa tá fofinho por fora e trevoso no fone. E o Snape não. Ele já revela no visual. Mas o Harry se incomoda com ele, porque o Harry se incomodaria com qualquer coisa que o Snape faça. É tipo, o Snape fala uma coisa, o Harry... Resultado. O Harry com o Snape é o meme daquele menino, né. Falando com o... Big rig. Big rig. Mas uma coisa que é legal nesse incômodo do Harry... Não, mas peraí. Isso daí, esse discurso, é tudo mentira, né, gente. De acordo com o nosso canon aqui, o Snape tá falando, tá jogando, tá levantando essas bandeiras aí, justamente pros filhinhos de comensais irem pra casa e falar, pai, o Snape gosta do sonho da Arte das Trevas lá pro... ele é um ótimo comensão. Então, mas... Eu não acho, amiga. Eu acho que... Ah, eu também não. Porque o Snape... Eu acho que talvez, de fato, tenha alguma outra coisa que ele fale, assim, com um pouco mais de ênfase pra... Manter o personagem. Pra manter o personagem. Mas ele, de fato, é uma pessoa muito fascinada pelas Artes das Trevas e sempre foi. E acho que ele... O fato dele ter vivido tão intensamente as Artes das Trevas, né, ter mergulhado nelas e ter visto de perto elas agindo e tal, faz com que ele não só tenha esse fascínio, mas tenha também um respeito muito grande. Então, acho que ele... Acho que isso aqui, esse fascínio que o Harry identifica, pra mim, ele é muito genuíno. Eu acho que o Snape, em nenhum momento, ele tem horror às Artes das Trevas. Eu acho que ele só aprende que ele precisa ter uma certa distância, mas ele segue fascinado por elas como objeto de estudo, sabe? Eu acho que como o Snape é uma pessoa muito... Que tem uma veia muito ambiciosa, eu acho que é muito fácil ele se relacionar... Ele ter essa veia de fascínio com a Artes das Trevas, porque é um jeito de você conseguir as suas ambições, sabe? Você ter um poder que outras pessoas não dominam, e não só não dominam, como elas temem. E isso é uma chave pra você abrir portas. Sim, e acho que é justamente isso que faz com que o Snape, tão jovem, considerando todo o contexto dele, né, de ser uma pessoa tão desprovida de poder desde muito cedo, e ser excluído de muitas coisas e tal. Acho que isso é uma das coisas que faz com que ele mergulhe tão fundo nelas, assim. Porque ele realmente vê nelas uma ferramenta de se tornar alguém que as pessoas respeitam e até temem. Mas eu concordo, eu só falei pra trazer nossa teoria aqui à tona. Mas eu acho que o tema, Artes das Trevas, ele é muito fascinante mesmo. Sim, também acho. É um dos tabus da comunidade bruxa. E quem se interessa, quem é uma pessoa que gosta de estudar e tal, vai se fascinar, né? Tanto que o Harry, por estar envolvido em um monte de trama envolvendo o Bruxo das Trevas, também se interessa. Inclusive, a Hermione diz que acha que a forma como ele e o Snape falam sobre Artes das Trevas é parecida. Sim. Sim. Já comprovando o que você disse, Igor, que o Harry reclama de qualquer coisa que o Snape fala, apesar dele ter razão, mas ele reclama de qualquer coisa que o Snape... Nesse ponto, ele tem razão, mas ele reclama de qualquer coisa. E aí a Hermione já... Ah, cala sua boca, Harry, que você é igualzinho ele. Você também assina podcast de True Crime, então fica quieto. E eu acho que talvez a diferença aí seja que o Harry, por ter lidado com as Artes das Trevas sempre como alvo delas, faz com que ele tenha um respeito pela complexidade que elas têm e uma experiência muito grande em lidar com elas e tal, mas ao mesmo tempo um horror muito grande, justamente porque ele está sempre se fudendo por causa delas. Mas o Snape tem a parte do fascínio, porque ele esteve por muito tempo do outro lado. E eu ainda pensando nesse fascínio, eu não sei se eu diria que tem a ver com o estereótipo, mas eu fiquei pensando sobre como é fácil você olhar para o Snape e se amedrontar quando ele tem brilho nos olhos falando de Artes das Trevas, mas ao mesmo tempo, provavelmente o Harry não teria essa mesma reação com o Olho Tonto. E o Olho Tonto, com toda certeza, tem esse mesmo brilho e esse mesmo fogo pelas Artes das Trevas que o Snape tem. Eu não tenho minhas dúvidas, assim. O Olho Tonto usa três maldições imperdoáveis na frente dos alunos e o Harry fica, caralho, muito foda! Não é o Olho Tonto. Não, o Olho Tonto é entre aspas. Ou seja, pior ainda, um comensal da morte usa as três maldições e o Harry fica, porra, foda pra caralho! E o Snape tá lá, não, porque as artes são complexas, não sei o quê. E ele tá lá, ó, ao começar, olha. É, é, exatamente. Então, assim, vamos de cancelamento seletivo, né, Harry? É, gata! Mas o Harry tem esse direito, que ele é um adolescente. É verdade. O Harry é um Twitter permanente. E, gente, assim, esse capítulo, eu lembro que tem um capítulo no começo de Ordem que é meio o mesmo conceito, assim. E a J.K. Rowley pegou e falou, nesse eu vou dar forshadowing de tudo que vai acontecer nesse livro. Então, ela também fala sobre os inférios, né? Os inférios, no plural. Porque é uma palavra... Latina? Latina. Então, se torna inférii. E o Snape fala sobre inférii por causa do que a Parvati menciona lá e ele revela que o Voldemort no passado já usou o inférii. Então, muito provavelmente, dessa vez, ele vai usar também. E a gente vai ver os inférios lá no final do livro, né? Sim. Exatamente. Até a multidão deles. É muito doido pra mim lembrar dos inférios, agora que a gente tá relendo o livro. Porque eu tinha muito uma visão de... Eu sempre tenho uma visão de que os acontecimentos de Harry Potter, principalmente alguns que são mais espetaculares, que eles são muita exclusividade do momento e da história e da jornada do Harry, sabe? E eu explico porquê que eu tô falando isso. Porque saiu o Hogwarts Legacy e aí tem... A gente lá pode batalhar contra um inférii, né? Uhum. E aí, eu lembro de ter torcido o nariz, assim, de leve. Eu dou o braço a torcer porque, assim, whatever, a gente é legal, a gente tá aqui batalhando contra um império. O jogo tem que funcionar, né? É um jogo. Então, eu justifico assim. Mas eu torço o nariz de leve, assim, porque eu fiquei com essa sensação de, pô, mas não é só porque apareceu na jornada do Harry que é algo comum, assim, sabe? Tipo, eu tenho muito essa ideia na cabeça de que é uma coisa exclusiva da narrativa do Harry, não uma coisa comum no mundo bruxo. E, aparentemente, por estar sendo aprendido numa aula de defesa contra as artes das trevas, eu acho que... Claro que você não vai trombar com um inférii a cada esquina, mas não é uma coisa super exclusivíssima, sabe? Não foi o Voldemort que fez o primeiro uso disso, inventou isso. É, então foi um tapinha enluvado na minha cara, assim, do tipo, ah, nem tudo que tá sendo contado na nossa jornada agora, é a primeira vez que nós estamos vendo. Mas não é a primeira vez que o mundo bruxo tá vendo, né? É, o Daniel fazendo uma autocrítica. Importante. E aí, nessa aula, né, a Hermione é a primeira a responder a pergunta do Snape, que dessa vez ele tá mais... ele tá até aceitando as respostas da Hermione, olha só. Respirando fundo, né? É. Ai, lá vem essa chata. Que é sobre os feitiços não verbais, né? Que é que a Lia escolheu colocar como feitiços mútuos e depois ela vai usar feitiços não verbais. E o Snape fica puto porque a resposta da Hermione é ipsis literis o que estava no livro. Que volta naquilo que a gente tava conversando, né? Sobre como ele tem um incômodo muito grande com esse tipo de aluno que a Hermione é, né? E aí volta no que eu falei, tipo assim, por sorte a Hermione é também uma bruxa muito capaz. Tanto que ela é a primeira a conseguir executar um feitiço não verbal, né? Na turma. Eu acho que isso, inclusive, deve dar um tempero a mais de raiva pra o Snape em cima da persona da Hermione. Porque, tipo assim, ele detesta esse estereótipo de aluno, porém a Hermione consegue quebrar um pouco isso. Sendo a Hermione, né? Sim, tipo assim, ela é o tipo de aluno que eu odeio e ela ainda consegue fazer. É, o que me deixa mais puta ainda. E dá aquele ódio também, né? Tipo, do aluno que não estuda porra nenhuma e vai e faz o negócio. E faz direito. E atrapalha a aula o ano inteiro, filho da puta. O ano inteiro, não deixa eu falar uma palavra. O professor que, tipo, percebe que o aluno não tava, aparentemente não estava prestando atenção na aula, aí ele faz uma pergunta pro aluno e o aluno responde a pergunta. Aí ele fica tipo, pô, droga. E olha, eu preciso dar meu testemunho como ex-aluna que eu estudei com um menino que era exatamente assim. Ele era insuportável. Ele não calava a boca. Ele falava a aula inteira. Mas ele era genial. E aí, tipo assim, o professor fazia uma pergunta, sei lá. Ele era muito foda em todas as matérias. Tipo assim, ele era muito bom em português, muito bom em literatura, muito bom em história. Matemático, filho da puta, era inteligentíssimo. Por onde anda? Sei lá. Outro dia eu vi ele no Tinder. Não adiantou nada, então. Ele tava lá falando, 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 falando. O professor virava e fazia uma pergunta extremamente difícil de matemática. Ele ia lá e respondia, tipo assim, na lata. É chato isso. Como ex-professora, é chato porque você pensa, caralho, então por que você veio na porra da minha aula me atrapalhar aqui ainda? E é chato como aluno, porque você que tá estudando, você estuda, 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 não consegue responder o negócio de matemática. E o menino que não cala a boca consegue. É insuportável. É, e pros outros alunos é negativo, porque se você sabe que tem alguém que vai sempre responder a resposta do professor, você nunca vai... É desestimulante, né? É. Não só esse aluno consegue responder como ele, como você disse, ele não para quieto, ele atrapalha o aprendizado dos outros. Sim, mas enfim. Mas galera, chegou o grande momento. Esse é o ápice do Debocherry. Tudo que ele fez até hoje foi um treinamento muito bem sucedido pra esse momento. Levou ele a esse momento. Todas as estradas levam a esse destino. Que é o momento em que o Harry responde e o Snape ganha a sua tão sonhada detenção própria. Mas antes de você falar do Deboche em si, eu acho muito curioso que, tipo assim, o Harry, toda situação acontece porque o Ronnie não consegue fazer o feitiço e aí o Snape vira e fala assim, ah não, deixa que eu te mostro como faz. E o Harry acha que o Snape vai atacar ele na sala. Então, tipo assim, a gente vê como que o Harry tá fora da pele esse ano, né? Desde de cálice ele tá fora da pele, né? É, ele tá completamente desequilibrado, coitado. Ele acha mesmo que o Snape vai meter um Avada Kedavra nele, sabe? No meio da sala, tipo assim, como demonstração da aula. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Por falar em artes das trevas, deixa eu mostrar aqui pra vocês, Avada Kedavra. Harry. Vem aqui. Ai, que ódio. Mas enfim, aí o Harry reage e derruba o Snape com um feitiço escudo extremamente forte, né? Gritando, né? Na aula de feitiços não verbais. É. E aí o Snape fala, você está lembrado que eu disse pra praticar feitiços não verbais, Potter? Não, peraí. O Snape não simplesmente fala isso. O Snape ficou claramente incomodado, talvez envergonhado, porque o feitiço escudo do Harry foi muito forte. Eu queria ressaltar isso, né? É, derrubou ele, derrubou ele. Ele derrubou ele. É muito bom, gente. Sério. É incrível esse momento. É muito bom. Enfim, com a discussão finalizada desse capítulo, queria lembrar vocês pra mandar os feedbacks desses últimos episódios, desses últimos capítulos, pelo nosso Telegram ou por e-mail, tá? Lembrando que agora no Metendo a Colher a gente só lê os feedbacks enviados por esses canais. Pelo Telegram pode mandar áudio também. Mandem o cheiro das amortências de vocês. Sim. Mandem. Estamos curiosos. Mas agora, então, que a gente já nutriu os nossos sentimentos ruins com essa má resposta desse aluno mal criado, a gente vai juntar isso tudo pra lançar um Avada Pedal. Então, gente, vamos lá. Qual que foi o momento desse capítulo que vocês não gostaram? Que foi o momento que deixou vocês com raiva? Ou, enfim, uma coisa que incomoda vocês? Qual que é o pior momento pra vocês desse capítulo? Filho, você primeiro. Ah, eu não sei. Eu acho que eu fiquei incomodado pela Hermione de ela... Eu me senti injustiçado por ela. Dela ter seguido as regras do livro, as instruções do livro. Ela leu o manual, sabe? E o Harry montou a cadeira e ainda sobrou cinco parafusos. E a cadeira dele não quebrou e a Hermione montou a cadeira dela, usou todas as peças bonitinhas e ela sentou e a cadeira esborrachou no chão. Que analogia maravilhosa. Com a nossa discussão aqui, eu consegui evoluir esse sentimento, né? Então agora eu tenho uma nova perspectiva quanto a isso. Porém, quando eu estava lendo, foi um sentimento assim de tipo, pô, tadinha da Hermione, né? Ela merecia essa. Ela sempre tão aplicada. E você, Igor? Qual o seu avada? Ai, gente, é muito difícil. Esse capítulo não tem nada de ruim, assim, né? O Malfoy nem aparece direito. É verdade. Tá começando a redenção dele, né? Que saco. É. Então, eu vou dar o avada pra Hogwarts. Porque, gente, não preciso nem explicar, né? A Casa Elefante toda é uma propaganda anti-Hogwarts. Uma propaganda anti-Hogwarts pra destruir aquela escola. É, botem a mão na consciência, vocês aí que ficam querendo cartinha de Hogwarts. Gente, não. É verdade. Você gostaria de estudar uma instituição falida e completamente desorganizada? Que coloca os alunos uns contra os outros. Eu estudei e não foi bom. Não recomendo. É. Cara, eu também não tenho muita avada nesse capítulo. Eu vou mandar meu avada pra Augusta Longbottom. E é meio cruzona. E é isso, assim. Mas também é uma avada meio... Porque a Minerva já deu o lacre que ela podia dar nela e já tá maravilhoso. É uma avada que tem que dar, né? É isso. É. Mas agora vamos respirar fundo, sair dessa sala tenebrosa do Snape, andar um pouquinho ali no gramado, sentir um cheirinho de livro, de tempestade, de alho fritando. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Respirar fundo e lançar o nosso Expecto Patronum. E a gente vai escolher, então, o melhor momento desse capítulo. O momento que deixa a gente feliz, que deixa a gente extasiado. Nossa! Se a gente tivesse na primeira temporada, eu ia mudar o nome pra Momento Amortência, né? É verdade. É mesmo. Mas agora já foi. Em especial, esse episódio pode ser, né? O Momento Amortência. Então vamos ao nosso momento especial Amortência. Igor, qual a sua amortência desse capítulo? Esse capítulo é muito gostosinho, porque é aquele capítulo de rotina, né? Uhum. Ah, rotina em Hogwarts, é... É o capítulo que... É o típico capítulo que faz você sentir que você tá vivendo, né? Naquele universo, assim. Dá vontade de jogar Hogwarts Slayer, se passear por Hogwarts, com uma mochilinha. Mas eu vou dar o meu Momento Amortência pro começo desse maravilhoso arco do Príncipe Mestiço. Amo! Né? Que, inclusive, é o título do capítulo. Mozão. O grande mistério, o grande enigma desse livro. O enigma do Príncipe. Não só é o título do capítulo, como é a frase final do capítulo, fechando um... Como é o nome do livro em inglês, né? Como é o nome do livro, exatamente. É, o Acre. Inclusive, eu queria muito que esse livro se chamasse em português Harry Potter e o Príncipe Mestiço, mas... Eu também. No meu coração, ele se chama. É, no meu também. Enfim, é isso. Pro Príncipe Mestiço. O mozão. É. E você, filho? Qual o seu Momento Amortência? O meu Momento Amortência é justamente pra aquela hora em que o Harry tá de costas, assim, e aí ele sente aquele cheirinho, ai, que delícia. E aí ele tem... a ficha finalmente veio, entendeu? A ficha finalmente cai, e daí ele percebe. E aí a Gina fala, e aí, guris, que livro é esse que você tá segurando? Gente, será que a Gina aparece, assim, fisicamente com o Rony? A gente poderia dizer que essa foi uma forma do Harry fugir da homofobia, se apaixonando por uma pessoa que parecia com quem ele realmente gostava, que era o Rony. É, caramba. Quando ele transa com a Gina, ele pensa... Ai, que horror. Ai, meu Deus, não, tá problematizando muito, amigo. Respeita o kink do Harry. Ai, porque ele tá pegando a irmã e pensando no irmão, enquanto tá pegando a irmã, não gostei. Ah, amigo, o que acontece na cabeça das pessoas? Zero problemas, aqui é ficção, faça o que você quiser, Harry, seja feliz. Mas é esse o meu momento amortente, que eu acho fofíssimo. Quando eu tava lendo, eu fiquei... Ai, que amorzinho, The Girl. É muito fofo mesmo. O meu momento amortente é esse auge do meu mozão, né, gente? Ele finalmente chegando pra dar uma aula lacrativa de defesa contra as estrelas, em que ele simplesmente fala... Hum, se eu tirar a defesa aqui, falar só das artes das estrelas... Ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Eu vou falar só disso. E eu acho maravilhoso, porque eu acho que aqui ele tá... Acho que assim como naquela primeira aula de poções, a gente vê a paixão que ele tem por esse objeto, assim. Eu acho muito fascinante. Eu acho sempre muito interessante ver ele expondo a paixão dele por uma coisa. assim, acho lindo. Inclusive, parece bastante, né, com a primeira aula de poção. Muito, muito. Essa primeira aula de arte da estrena. Eu amo. Eu amo. Então agora que a gente já foi tomado por esse contentamento, né? A gente já ganhou uma porção da sorte. A gente já respondeu mal, professor. Mal não, bem. Bem. E a gente, abençoado por uma Félix Felices, ganhou uma detenção que foi imediatamente cancelada, a gente pode começar a desvendar o passado de Lord Voldemort no próximo capítulo, A Casa de Gaunt. Beijos, tchau, galera! Tchau! Volte sempre, filho! Ai, obrigado por terem me convidado! Tchau!